As imagens feitas pelas câmeras de segurança mostram como promotores do Grupo de Controle da Atuação Policial, o GCEP, foram enganados dentro do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Os promotores chegam e vão até a sala do diretor, Emílio Machado, comunicar que os policiais Mário Capalbo e Rafael Schiavinato deveriam ser presos por suspeita distorção de R$ 300 mil de uma empresária. Enquanto os promotores e os delegados conversavam no andar de cima, Mário recebe um telefonema. Ele sai do DEIC e o agente da corrigidoria, Fábio Iese, que deveria prendê-lo, não faz nada. Do lado de fora, nossa equipe gravou o momento em que os dois aparecem lado a lado. Em seguida, Fábio vai até o cinegrafista da Band para distraí-lo, evitando que a imagem da fuga fosse gravada. Alertados de que seriam presos, os policiais Mário e Rafael fogem pela porta da frente sem nenhum problema. O Ministério Público de São Paulo investiga a existência de um suposto mensalão para a corrigidoria. Para não serem investigadas e receberem informações privilegiadas sobre operações, algumas delegacias pagariam cerca de R$ 50 mil por mês ao órgão. Mas de onde estaria vindo o dinheiro que abasteceria o mensalão da corrigidoria? Uma pista pode estar em um esquema de arrecadação de propina que funcionaria em alguns departamentos da Polícia Civil Paulista. Na conversa que gerou toda a operação do Ministério Público, o advogado da vítima da extorsão explica quanto um policial pagaria para ser nomeado no DEIC. Nesta segunda-feira, o secretário da Segurança Pública anunciou o afastamento do diretor da corrigidoria Nestor Filho, do delegado Luiz Longo e de oito investigadores. Não é razoável que o próprio corrigidor que fazia parte, que comandava essa equipe, investigue membros da sua própria equipe que vem trabalhando com ele há três anos.